Pessoal, como vocês sabem, o Boticário traz sempre uma surpresa especial pra vocês. E a novidade dessa vez fica por conta da nova coleção Make B Barroco Tropical. São itens de maquiagem, perfumaria e esmaltes inspirados na moda brasileira e na coleção de outono e inverno 2014. Um luxo, concordam? Olha que lindo esses batons. Eles têm alta cobertura, textura cremosa e grande poder de hidratação. E essas sombras? Todas com alta pigmentação e cores que são tendências em todas as passarelas de moda do país. Tudo feito com tecnologia inovadora, com estampas exclusivas, cores incríveis e a elegância clássica das rendas. São lindos, concordam? Se você se interessou pela coleção e quer conhecer tudo de perto, vá até uma loja ou boticário, fale como uma revendedora ou acesse boticário.com.br. Make B você linda e na moda. Vamos continuar falando sobre essa coleção, até porque são meses de pesquisa para chegar nessa cartela de cores e também na tecnologia desses produtos incríveis. A gente adora acompanhar os lançamentos de coleção de Make B de O Boticário. E recentemente aconteceu um lançamento aqui em Natal, na loja do Midway Mall. Nós fomos lá acompanhar os detalhes. Essa é a nossa coleção outono-inverno, chama Barroco Tropical. Foi inspirada na época do Barroco mesmo. Então, assim, muito brocado, muitas rendas. As cores foram desenvolvidas por Fernando Torquato, que é o nosso maquiador estratégico da marca. E a gente teve a parceria também de Ronaldo Fraga, que desenvolveu alguns desenhos que enfeitam a coleção. Então, a gente tem os desenhos nos blushes, nas sombras e em acessórios que foram feitos por Ronaldo Fraga. Muita gente está usando bastante azul, tem grafite, tem roxo. São cores mais... e dourado, né? Que puxa mais para o inverno mesmo. O Boticário é o patrocinador master do São Paulo Fashion Week. Então, a gente acompanha todas as semanas de moda. E quando a gente tem... eles têm a coleção de primavera-verão, a gente está lançando a nossa primavera-verão. Outono-inverno é a mesma coisa. A gente fala que a gente anda com moda no rosto e no corpo também, né? A maquiagem Barroco Tropical é a nossa maquiagem de outono-inverno. E o Boticário sempre trabalha com as tendências de moda, né? Sempre lançando duas coleções de maquiagem por ano. Primavera-verão e outono-inverno. E as clientes já sabem, já chegam na loja procurando os lançamentos, né? A nossa moda no rosto. Tem tecnologia nova, sim. As nossas sombras agora são a prova d'água. É uma tecnologia que tem uma pigmentação mais forte. E os batons também, que é uma novidade, que são as cinco cores em efeito mate. Achei tudo lindo. Os pincéis são maravilhosos. As sombras com a tecnologia e a prova d'água é ótima para o clima aqui de Natal. Adorei. E os batons mate sem ser muito seco. Tudo muito legal. Gostei. 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 Se inscreva no canal.